Era uma vez uma menina negra chamada Dandara. Ela nasceu livre, mas desde criança se uniu aos quilombolas para lutar contra a escravidão. Cresceu e se casou com um zumbi. E por sua força e coragem, se tornou a líder do quilombo dos Palmares, lá na Serra da Barriga. Dandara não descansava e parecia até se multiplicar. Caçava, lutava capoeira, traçava estratégias de defesa e treinava todos para o ataque. Seu nome era sinônimo de luta. E ela era tão corajosa que tomou a frente e guerreou para defender o seu povo. Mas os ataques que cercavam o quilombo foram aumentando. A coroa portuguesa tentou até fazer um acordo de paz, mas o acordo dava liberdade só para alguns escravizados. Dandara disse não. Ela queria a liberdade de todos e continuou a batalha. Encurralada pelo exército português, ela não se rendeu. E como uma heroína, lutou pela liberdade até a morte. Virou lembra. Mas seus ideais e sua voz ainda recuam. Dandara são muitas. Resista como uma garota.